Pablo ou Haaland? Faça sua escolha, Nicole. Bora! Quando a gente chegar aqui, ela tá com... Ah, eu tô nem aí, cara. Pelo menos, cara, eu não vou assistir alguém lá de Londrina. Mas sei lá quantas horas, cara, não vou assistir dela. Valeu, irmão. Obrigado pelo seu. Eu te amo, cara. Você é o cara, irmão. Eu te amo demais, Jonathan. Não, eles não estão namorando. Faz pouco tempo que, tipo, eles estão ficando, sabe? Só que você chegou na hora errada. Vocês toda vez chegam sem avisar e depois é o que é nossa, né? Pois é. Não, eles não estão ficando. O Haaland tá tentando conquistar ela, entendeu? Cara, vocês não acham que o Pablo é a porra do imbecil de querer ir pra Cascavel fazer o João Caetano levar ele? Eu não sei quem mais é idiota. O João Caetano ou o Pablo? Me respondam a vocês. Quem é o mais idiota desses dois pra viajar quilômetros pra levar um cara solteiro pra uma menina que namora e não quer ele? Nossa, o João... Não, não, não. Eu? Por que eu? Eu, eu, sei. Eu confio no meu papo. Você? Valeu, Moscou! Te amo, cara. Por isso que tu é um idiota, irmão. Por que eu vou deixar vocês aqui? Tu não vai arranjar nada. Nada, nada. Tá, eu preciso fazer alguma coisa. Cadê ele com ele? Quem é aquele menino? Ah, não para de escutar. Já falei, é o Pablo. E a gente... Ele é de Londrina. Ah, você tá namorando ou você não fala nada? Não, eu não tô namorando. E aí, eu já vi, tipo... Ele teve surpresa pra cá. Eu não sabia que ele ia vir. Você não sabia que ele ia vir? Sim, ele só chegou aqui do lado. Tipo, de Londrina... Essa porra parece um personagem de desenho. Parece de mentira. Vocês viram o vídeo de ontem? Que vergonha! Fazendo cantada pra menina com marca de chocolate. Ai, uma bitoca! Porque você é a sensação. Ah, tô maluco. Valeu, Vitor Mácio. É nóis, irmão. É nóis, Fê. Obrigado, irmão. Te amo. Cara, será que é da Canon e da Sony essa câmera invisível que ninguém enxerga ela? Porque eu quero comprar, viado, pros meus vídeos ficarem fodas. Valeu, Cleitinho Lacoste. Valeu, Lipizinho. Te amo. Ele não mora aqui. Eu nunca fiquei com ele. A gente não tem nada. É cego. Para te surtar com coisa nada a ver. Você viu que até eu fiz surpresa. Eu não sabia que isso ia chegar. Nossa, você tava aí o tempo todo. Ai, irmãzinha, cê jura? Ah, pelo amor de Deus. O Haaland, cego pra cacete. A menina literalmente assim, ó. Na cara dele, não vê. Gente, chega a discussão. Pelo amor de Deus. Paula, sai do quarto. Vai, eu quero falar com a Nicole. Nicole, seguinte. E aí? Eu não sei o que que eu faço. Eu juro, ele não vai acreditar em mim. Relaxa, Wesley. Como é que eu vou saber? Como é que eu ia sonhar que o Pablo não ia vir pra Cascavel? Cara, eu sei que não é culpa sua. Eu sei o quanto é difícil. Eu já estive no seu lugar. Eu sei como é ter duas pessoas. Você também, querendo ou não, tem um carinho pelas duas. Só que se você ficar fazendo isso ou, sei lá, ficar nessa dúvida, vai machucar os dois. Você é o maior exemplo, né, irmã? Ai, tá bom. Você só precisa decidir. Não sei, cara. Eu gosto muito do Pablo. É sério, eu tenho carinho pelo Pablo. Só que, tipo assim, por um monte de coisa, meio que eu perdi a pira. Ai, o Alan chegou do nada. Tipo, eu não sei. Eu não quero também simplesmente chegar. Ai, sabe? Tipo, eu não quero falar. Ai, tá, tá, tá. Eu tive uma ideia. Eita! Seguinte, vocês dois, Pablo e Alan. Você tá fazendo... Vocês saem na porrada ou saca o pinto pra fora e vamos ver quem tem o maior pipim? Pô, ia ser uma disputa boa pra ver. Pô, isso pode ser uma pesquisa, tá ligado? Tipo, será que o pessoal que nasce em Cascavel ou em Londrina tem o maior pipim? O que vocês acham, chat? Cascavel ou Londrina? Nitidamente o Alan tá armado. O Pablo já não sei. Vendo surpresinha pra minha irmã, querendo conquistar ela e você vindo de Londrina pra... Ah, o Pablo usa calça rasgada, mano. Ai, velho. Ah, isso que é foda, né, irmão? Não tem como defender, velho. Essas calças rasgadas é muito de mamãe come meu popô. Mamãe não! Pera aí! Incesto! Oxi, pera aí! Sei lá o que eu falei! Mamãe! Bora! Vocês vão ter que provar que realmente gostam dela. Provar que vocês, tipo assim, realmente querem ela. E a gente... Eu vou ajudar vocês nisso. E quem ganhar vai ser o menino certo pra ela. Tá. Só falar um negócio. É óbvio que vai ser o que eu vou ganhar, cara. Que óbvio que vai ser o que eu vou ganhar, cara. Que óbvio que vai ser o que eu quero. Ah, é, é. É o que você tava falando. Ai, gente. Já deu, né? Topo ou não? Topo, vai. Topo no meu taco, cara. Eu compro no taco. Então, vamos. Bora pro primeiro desafio. Vai. Senta aí. Essa que eu vou ganhar dentro. Hum... Tá bom, gente. Já deu. Vai. Seguinte. Primeiro desafio. A Nicole vai fazer três perguntas sobre ela. Quem acertar mais ganha o primeiro desafio, entendeu? A gente ainda precisa fazer esse desafio. Já fiz que a gente já vi na dela inteira. Eu sei tudo. Por isso que tu é virgem. Tudo, tudo, tudo. Ai, meu Deus do céu. Bora começar, né? Bora começar. Vai, Nicole. Começa. Tá. Primeira pergunta. Qual que é a minha cor preferida? Eu sei. Rosa. Rosa. Preto. Azul. Preto? Onde você tirou preto? Olha a cor do meu cabelo. Eu não gosto de preto. Cara, preto é a minha cor favorita, velho. Eu só uso roupa preta. Eu gosto de preto. A Maria Nicole, não. Maria Nicole não gosta de preto. Olha a cor do meu cabelo. Olha a cor do meu cabelo. Olha a cor do meu cabelo dela, cara. É, é azul. O cabelo tá certo. É. Pô, eu errei também. Eu tô na disputa. Começa. Tá. Segunda cor... É... Qual que... Qual que é a minha comida preferida? McDonald's. McDonald's. Macarrão. Meu pau nessa mão. Eu nem gosto de sushi. Você é doido. Tá? Ela ganhou. Um a um, gente. Última pergunta pra desempatar. Não, legal que os dois sempre acertam, né? Tipo... Nenhuma hora os dois erram. Não existe um milhão de comida no mundo. Vai, Nicole. Tá. Terceira pergunta. Essa eu duvido que um de vocês dois saiba. Qual é o número que eu calço? Trinta e seis. Trinta e três e trinta e quatro. Meu Deus. O que é isso? É uma criança? É um inseto? Se calçar trinta e três e trinta e quatro, eu pulo da janela. Trinta e seis. Quê? Trinta e seis. Quê? Você acha que meu pé é tão grande assim? Quer a gente bagaça agora? Óbvio. O Pablo ganhou. O Pablo ganhou. Meu Deus. Ela calça trinta e três. Meu Deus. Mano, o tamanho da minha mão. Fiato. Que isso, irmão. Quanto vocês calça, chat? Fala a verdade. Quanto vocês calça? Vai, ó. Mano. Vamos pro próximo. É, gente, que o jogo ainda não acabou. Cê é louco, velho. Ó. Tô aqui com papel e uma caneta. Vai, entrega aí. Tô, uma caneta pra cada um e um papel pra cada um. É, vai logo. Vocês vão ter que escrever uma carta pra Maria Nicole e falar o quanto vocês gostam dela. E aí depois, ela vai escolher qual carta ela prefere. Lá vem. Tem coisa pra escrever? Pô, esse jogo aí tá bacana. Ó. Fala o que você sente no seu coração. Entendeu? Fechou. Vai, Pablo. Confio em você, cara. Cara. Pô, você veio de Londrina por conta dela, então você tem que gostar dela. Então tem que escrever. Lógico. Fato, fato. Eu vou escrever carta e outra. Eu sei o que que eu gosto, o que que eu sinto. Então vai ser fácil. Então boa sorte. Tem que ser romântico, lembrando o que eu tô te falando. Tem que ser você mesmo. Pode deixar. E aí. Depois hoje, no doze, reais? Minha vô ama assistir suas livres. Manda um salve pra Dalva Gina Aberta. Salve Dalva Gina Aberta! Tamo junto! Um forte abraço. Valeu pelo carinho e pelo amor que você tem por mim. Pô, o vídeo inteiro é esse puto escrevendo? E não quero cartas com cinco linhas não, tá? Pode ir, eu laborar. Mas é bem, acho. Tá bom. Estão preparados? Vamos aqui. Com certeza. Tá, então agora a gente vai entrar no quarto e vai seguir o combinado, tá bom? Lá vem. Encolhe. Desafio no quarto? Os meninos têm uma coisa pra te mostrar. Eu começo. Lá vem. Eles vão ler a carta que eles escreveram pra você. Ah não, que vergonha, mano. Vai ser vergonhoso essa porra, chat. Papo reto, não quero assistir. Nossa, vai ser muito vergonhoso, mano. Fiz até um coraçãozinho aqui pra você. Oi, Nhi. Como é que você tá? Legal. Melhor agora, comigo, né? Já cagou tudo. Bem, aquele clichê de não sou bom com inscritos. Top. Eu te conheço há pouco tempo, mas já te considero pacas. Legal. Acho que tá bem na cara que a melhor escolha sou eu, né? Abre seus lindos olhos azuis e me escolhe. Já tá aberto o seu inútil. Meu Deus, mano. Ele não serve pra porra nenhuma, velho. Ele é burro. 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 Meu Deus, irmão. Que vergonha, velho. Amor da minha vida e o da sua. Você é minha alma gêmea e eu vou te chamar por toda a eternidade. Legal. Nicole, não sei se estou fazendo a coisa certa. Mas o que eu tô sentindo é mais forte do que todos os riscos que possam estar ocorrendo. Que riscos, ô seu mom? Falar publicamente o que sinto por você. A verdade é que, desde que encontramos, algo mudou aqui dentro. Com você, me sinto bem. Não sei dizer se é seu jeito doce e atencioso que me encanta. Ou se é porque, ao seu lado, me sinto alguém especial. Talvez os dois. Mas, quem sabe? O fato é que estou gostando de Chico e algo me disse que é recíproco. Será que eu estou certo? Não. Tipo, eu não vou perguntar quem foi o melhor. O Haaland ou o Pablo. Mas a pergunta que eu tenho pra vocês é quem foi menos pior. Aí eu acho que foi o Haaland. Tá bom. Eu acho que eu já tenho uma decisão. Tá, vai. Fala. Fala pra gente. Vai. Meu Deus, gente. Calma. Emocionado? Tá, eu já sei qual é a carta que eu gostei mais. Qual? É... A do Haaland. A do Haaland. Ô Pablo, tu tem que ficar puto mesmo, irmão. Tu usa sapatênis, seu bosta. O que é energético chama pôr erguido? Enfia o pôr erguido no... Ô, mano. Cara, o cara vai pra porra de cascavel de sapatênis, véi. Sapatênis. Você acha que ele vai arranjar a menina que se veste toda oversized? Calça larga. Pô, o estilinho dela é maneirinho demais, cara. Air Force. Cadê o cara mete um sapatênis? Roupinha social de quem vai no Vila JK em São Paulo e ainda quer conquistar a menina? Ah, pelo amor, véi. Eu já sabia. Mãe, precisava falar com a senhora. Uuuuuh. Brasil! Seguinte, eu preciso da sua ajuda pra uma coisa muito séria. Ai, mãe, eu não sei se eu ia ter ideia de você, não é o nome. Mãe, é o seguinte, você tá vendo o Pablo e o Alan pôr pela Nicole o dia inteiro, não tá? Então, eu preciso da sua ajuda. Você vai ajudar a escolher qual dos dois a Nicole vai ficar. Ah, não, eu não quero me envolver que vocês ocultam na função de vocês, não. Pode parar. Mãe, é sua filha! Você tem noção do que ela tá passando? Isso é difícil. Eu já passei pelo que ela tá passando. Você vai ajudar, a gente não vai. Ai, saco. Vou, né? Então, pronto. Obrigada. E aí, mãe, tá preparada? Tomo, né, Manoel? Tá. E a véia tá solteira? Ô, pró-Andrelaime Vini Ronaldo. Mesmo que tivesse, ela nunca ia ficar com um inútil igual você, véi. Olha as merda que tu pensa. Eu sou o pró-Vini Ronaldo. Pelo amor de Deus, cara. Então, hein? Pablo, vai você primeiro. Tá? Vai. Boa sorte. Boa sorte. Valeu, cara. Valeu. Agora é investimento certo. Ah, então, tô bem. Eu queria falar com você um negócio meio delicado. Lá vem. Lá vem. Que é, tipo... Você sabe que eu gostei mais dessa filha, né? Ah, serviu. Deu pra você ver. Mas, tipo assim, eu acho que eu seria uma partida, tipo, perfeita pra ela. Não, na moral, tipo... Já continuo o vídeo. Mas de 0 a 10, o quanto vocês têm vergonha de assistir isso? Porque o meu é muito acima de 10. É, tipo, acho que é o 8 deitado. O número do infinito. Cara, eu não consigo. É muito vergonhoso, velho. Que vergonha. Pô, o menino vai de Londrina pra Cascavel pra pedir aprovação da mãe da menina. Que ele nunca beijou. Ah, beijou sim, tá? Irmão, ela deu um selinho assim nele, ó. Isso não é beijo, cara. Eu preciso da bênção de você e do seu marido. Obrigado por ter me ouvido, então. Até saber o que eu te falo. Ah, tá lá. E aí? Foi? Foi bem. Nossa, Deus. Deu agora com um dom de lábio, meu Deus do céu. Tá. Com um dom de lábio? E tu só passou vergonha? Não, Pablo. Cara, eu amo você, Pablo. Pra mim, eu tô torcendo mil vezes pra tu ganhar desse ralante estranho aí. Mas, irmão, tu é muito cringe, cara. Vai lá, pai. Agora é você. Boa sorte, vai. Oi, Josi. Para de provocar ele. Que brilho, que pródigo também. Então, quero conversar com você. Respeito do seu filho. Nicole. Ela não quer nem você mesmo. Bom, isso é o que a gente vai ver, né? O cara fala isso pra mãe e ainda dá risada. É isso que a gente vai ver, né? Pô, o Halloween já foi melhor que o Pablo em um segundo. Em um segundo. Mas, enfim... Eu tô gostando dela. Ah. Faz um tempinho já. E assim, ela tem sido maravilhosa pra mim. Entende? Eu, no começo, era uma pessoa completamente diferente. E ela tá me tornando uma pessoa melhor. Ah, cala a boca. Fica com ela dez dias, irmão. Pablo. Oi. Vem aqui. Vai, vai, vai. Oi. Então, eu já me defini. Na verdade, eu já escolhi, mas, né? Quem tem que escolher de verdade é a Nicole. Senta aí. Vamos conversar. Senta aí, vai. Senta aí, vai. Bom, devido aos acontecimentos que teve com a Emanuele, com a Ramela, dando amor à distância, nesse momento, a minha escolha é o Alu. Velha! Não! Você não pode escolher. Quem tem que escolher é ela. Não você, cara. Eu, hein? Valeu, Salles. Obrigado, irmão. Eu não quero minha filha sofrendo com amor à distância, porque a Emanuele sofreu muito. Então, você é um menino bom, um menino legal. Tá, mas ela tá certo. Nesse ponto, ela tá certo. É melhor ela ficar com o cara que já mora na cidade do que namorando à distância, igual ao Zanella. Vocês viram o que aconteceu com o Zanella? O Zanella se tornou um beta. Um beta. O Zanella ficava fazendo GF de madrugada com a menina. Ficava assim. Ai, mas quem que é gostazinha do Zazá? Sou eu. E é isso que ele se tornou hoje, cara. Por causa dessa merda. Porém, o que escolheu hoje é a Lala. Isso. Tem certeza da tua escolha? Tem. Ele tem que escolher a Nicola e tem uma escolha. Acabou? Já? Porra. Top. Gostei do vídeo. Vídeo bom. Tchau. Tchau. Obrigado.